É Henrique e Juliano, ele vai cantar a dupla do momento. Essa dupla tá aqui, né? É, são teus amigos ali, ó. Vem de Maringá, no Paraná. Nem falei o nome, a galera já sabe quem é. Max Antony! Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando onde você tá Sabe onde minha saudade aberta quando seu dedo aberta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz e a falta de paz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o grito Que é um agonhão pra quem já tá Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o grito Que é um agonhão pra quem já tá Sabe onde minha saudade aberta quando seu dedo aberta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz e a falta de paz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o grito Que é um agonhão pra quem já tá Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o grito Que é um agonhão pra quem já tá É que vale a pena, vale a cama, vale o grito Que é um agonhão pra quem já tá Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o grito Que é um agonhão pra quem já tá Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o grito Que é um agonhão pra quem já tá É que vale a pena, vale a cama, vale o grito Que é um agonhão pra quem já tá É seu Max Antony A que vale a pena, vale o grito Obrigado.